Uma grávida foi agredida com socos e pontapés dentro de um ônibus e vai trazer detalhes desse caso é o Leonardo Gonçalves. Conta aí, Léo. Pois é, Olores, essa agressão aconteceu dentro de um ônibus da linha interestadual que faz o trajeto Goiânia-Anápolis. E essa grávida de cinco meses apanhou bastante do companheiro. Quem vai dar detalhes aí dessa ocorrência é a delegada Isabela Joy, titular da DEAN, aqui de Anápolis. Delegada, boa tarde para a senhora. O que aconteceu nesse caso? É, a vítima, estava a vítima do autor vindo de Goiânia para Anápolis e aí eles começaram a ter uma discussão por causa de um aparelho celular, o autor achava que a vítima estava o traindo, eles começaram a ter essa discussão. O autor acabou mordendo a mão da vítima, desferiu socos nela, puxões de cabelo e a vítima conseguiu, quando já estava aqui em Anápolis, perto do quarto batalhão da polícia militar, pediu para o motorista do ônibus parar e pediu socorro para os policiais militares que estavam naquele local. E ela também, além de estar grávida de cinco meses, ela estava com um bebê de colo. Nossa, que absurdo é essa? Além de estar grávida, estava com um bebê de colo e apanhando dentro do ônibus do companheiro. Sim, e ela também estava com o olho bastante roxo e informou para os policiais que ela tinha sido agredida dois dias antes desse fato e que ela era agredida constantemente pelo marido. Ela tinha medo de denunciar, já que esse casal é do Maranhão e está há pouco tempo aqui em Anápolis, ela tinha medo de denunciar o companheiro? Sim, até porque a família dela é de outro estado, ela é de outro estado, ela não tem familiares, então ela tinha muito medo de registrar por ir ficar sozinha com os filhos. Mas a partir dessa prisão em flagrante, ela solicitou as medidas protetivas também. Delegada, e outros casos também chamaram a atenção aqui em Anápolis, somente nesse fim de semana, cinco ocorrências de violência doméstica, isso preocupa a polícia civil? Sim, foram cinco casos, a maioria com lesões corporais, preocupa sim porque nós estamos vendo um número elevado, né? Então o que a gente tenta mesmo é o trabalho de conscientização, de prevenção para que isso possa diminuir. O que que tem acontecido? Quais são as circunstâncias em que ocorre a violência contra a mulher? Pessoas embriagadas, pessoas que fizeram uso de drogas? É, muitos casos são por causa de bebida alcoólica, são usuários de droga, outros são porque não aceitam o fim do relacionamento, ou porque acham que a mulher está traindo, então são esses motivos assim que o autor arruma para acabar agredindo a vítima. Inicialmente, por exemplo, da grávida, foi registrado somente como lesão corporal no plantão, na central de flagrantes. Agora o inquérito veio aqui para a Deanne, a mulher, a vítima vai ser ouvida novamente, o homem poderá responder por outros crimes? Sim, até o momento ele vai responder por duas lesões corporais, né? Porque ela já estava lesionada, vai responder também por injúria e por ameaça, porque ele também ameaçou de morte. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns à Polícia Civil, tá vendo só, Luares? Fim de semana violento, cinco mulheres foram vítimas da violência de canalhas aqui na cidade de Anápolis. E o caso mais grave, como a delegada disse aqui, foi o da mulher que foi agredida dentro de um ônibus interestadual pelo companheiro que suspeitou que ela estaria o traindo. E a mulher estava grávida, está grávida de cinco meses e com um bebê no colo. Olha que absurdo. A gente precisa, nós chegamos a um ponto da violência doméstica, a gente está falando de Goiás, é um problema do Brasil inteiro, mas como nós estamos em Goiás, estamos falando de Goiás. Nós chegamos a um ponto que é preciso, gente, buscar respostas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os homens que estão agredindo as mulheres, por quê? A gente tem teorias hoje em dia, não tem pesquisas sérias comprovando o que está acontecendo. E se a gente não sabe a causa, como é que nós vamos atacar os efeitos?